Bom dia, primeiro período. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui para contar uma história muito legal, uma história com dobradura. Eu vou precisar de uma folha de papel, da cor que vocês quiserem. Eu escolhi a amarela. O nome da história é A Folha Que Queria Ser Um Barquinho. Era uma vez uma menina que caminhava pelo colégio M2, quando de repente ela encontrou uma folha de papel caída no chão. A menina resolveu pegar a folha, quando de repente a folha começou a falar. A menina ficou encantada. A folha falou. Menina, você pode me transformar em um barquinho? A menina, eu vou tentar. A menina começou a dobrar o papel. Dobrou ao meio. Dobrou, apertou com os dedinhos. A menina perguntou. A menina perguntou. Folha, você não quer ser uma cabaninha? Não, eu quero ser um barquinho. Então, a menina novamente dobrou ao meio, passou a mãozinha, a menina perguntou. Menina, folha, você não quer ser um livrinho? Não, eu quero ser um barquinho. Então, vamos tentar. A menina dobrou de um lado, dobrou o outro lado e falou. Folha, você pode ser uma casinha. Olha que linda. Não, eu quero ser um barquinho. Vamos novamente dobrar. A menina dobrou de um lado para fora, virou, dobrou o outro lado para fora. A menina falou. Folha, você pode ser um chapéu. Olha que legal. Para alegrar as crianças. Não, eu quero ser um barquinho. A menina resolveu dobrar a pontinha para dentro, a outra pontinha para fora, a outra pontinha para dentro, a outra pontinha para fora e falou. Opa, você pode ser um saquinho de pipoca. Que delícia. Não, eu quero ser um barquinho. Então, vamos tentar novamente. A menina resolveu dobrar do outro lado, apertando, apertando com os dedinhos e falou. Folha, você pode ser um copinho para beber água. Hum, que delícia. Não, eu quero ser um barquinho. A menina novamente resolveu dobrar para fora esse lado, virou, dobrou novamente para esse lado e resolveu a virar de um lado. Menina, você pode ser um balão, um balão para sobrevoar o colégio M2. Não, eu quero ser um barquinho. Então, nós vamos tentar. Aí, a menina resolveu puxar, transformou em um barquinho. A menina ficou muito feliz e a partir daquele momento, o barquinho e a menina se tornaram melhores amigos e ficaram felizes para sempre. e eu gostaria de saber se vocês gostaram da história e, junto com a família, gostaria que vocês fizessem o seu barquinho de papel. Tá ok? Um beijo no coração de cada um e até mais! E até mais!